E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra Galera, o seguinte, saiu a atualização, tá fresca aqui, galera, olha isso, vamos clicar em atualizar aqui E vamos ver como é que funciona essa parada aqui Enquanto tá atualizando ali, vou olhando aqui pra vocês aqui as informações que eles botaram aqui, ó Novidade, acrescentando o arco com a mecânica de disparo especial Não sei, será que é aquele vídeo que postulado o arco lá, dando 4 flechadas pra matar um no Vibir de 40? Vamos ver, vários eventos adicionados ao mapa, especialmente para a moto Opa, para a moto, será que vai vir coisa boa aí, ó Aumento nas chances de encontrar peças da moto no saguão ou na casa alfa Galera, vamos ter que invadir com tudo lá pra poder conseguir as peças da moto, beleza? Tá instalando aqui, vamos clicar em abrir aqui, beleza? Vamos lá Rapidão aqui, galera, com a primeira mão pra vocês Vai ser o terceiro vídeo do dia Conto muito aí com o apoio de geral aí, valeu, galera? Pra ter uma observação ali, não li, passei direto Aí depois eu vou dar uma pausa no vídeo ali pra poder ler, valeu? A beta é V1.5.8 Galera, vamos lá, vamos com tudo aqui Que era like, que dá like, galera Arrebenta no like aí, valeu? Opa, abriu mais um espaço aqui, ó Olha isso, galera, o arco, rapaz Ih, moleque, vamos correr pra fazer Vamos correr pra fazer o arco aqui rapidão, galera Rapidão, vamos correr pra fazer o arco Deixa eu meter o pé aqui Deixa eu gastar uma... Deixa eu tirar o volume aqui, que o volume tá alto aqui, galera Senão vai ficar zoadão Vamos botar uma corrida aqui Já vamos preparar o nosso arco aqui pra gente... Vamos com tudo, vamos com tudo que vai ser top Pô, podia colocar a ponta de fogo, né, galera? Olha isso, o arco, caraca, rapaz Então vamos testar esse arco aqui Vamos ver que macho que liberou aí pra gente, galera Vamos ver que liberou aqui pra gente aqui Vara de pescar não liberou as paradas não Aqui, beleza, nós já temos tudo aí, ó, galera, ó Beleza, não tô vendo nada de diferente aqui A não ser o arco, beleza? Vamos ver, tá vindo o arco aqui Show de bola Só vi o arco aqui de diferente, galera Vamos lá, vamos entrar aqui na nossa casa aqui E... Vamos com tudo Vamos montar o arco aqui rapidão Pra gente poder ficar insano, galera Ficar top demais O igual tá tudo espalhado aqui Eu tenho que ver direitinho que eu vou precisar aqui Olha esse chego na nossa casa aqui, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu tô com o recurso aqui, ó Tô com o recurso aqui Vamos jogar tudo aqui, ó Vamos jogar tudo aqui Vamos lá, vamos jogar cartão Olha, mudou aqui, ó Tá vendo aqui, ó Essa pele bruta Mudou o design dela, hein, galera Tá vendo aí? Vamos lá, vamos lá Vamos jogar essas porras Vamos jogar essa porra aqui fora Não quero essa porra aqui, não Não quero pedra Vamos lá, vamos lá Deleitar aqui rapidão Beleza Vamos lá, vamos jogar esse pano pra cá Cadê, galera? Vamos jogar essa garrafa aqui Jogar parada aí Vamos jogar essa garrafinha fora aqui Vamos jogar essa garrafa, não Beleza Show de bola, galera Vamos ver aqui como a gente monta esse arco, galera Vamos ver como a gente monta esse arco Vai precisar de madeira Madeira, ferro Corda E fita, né, galera? Madeira, ferro Corda e fita Vamos lá, vamos lá Galera, vou fazer um corte aqui rapidão Já volto Olha isso, galera Vamos começar aqui Vamos começar a brincadeira aqui Vamos produzir Produzir uma Produzir duas E vamos partir, galera Vamos partir Vamos jogar tudo aqui dentro Que eu peguei aqui Madeira, pá, pá Vamos lá Vamos com tudo tem comida ali Vamos lá, galera Vamos com tudo que Acho que eu vou tomar um banho aqui, galera Vou tomar um banho aqui Pra não ficar ser estranho aqui Vamos ver aqui Vamos pegar essas quatro águas aqui Vamos usar Vamos usar duas aqui E vamos tomar um banho aqui, galera Vamos tomar um banho rapidão, galera Vamos gravar essa parada aqui Insana aqui E vamos ver como é que funciona Esse arco e flecha aí, galera Vai Moleque, top Top demais Essa gameplay aqui vai ser louca, hein, galera Vai ser louca Olha isso, olha Vamos botar aqui Vamos ver qual o dano aí Ih, rapaz Olha isso Dano 8 Traço 20 Velocidade de ataque 6 Mas vamos lá Vamos com tudo aqui Vamos botar aqui pra gente Não perder essa garrafa aqui Vamos invadir logo Vou na Logo na floresta Assim aqui pertinho, galera Caraca, muito insano Muito louco, cara Esse jogo tá muito top, galera Muito top mesmo Agora sim Uma atualização decente aí Uma coisa nova Aqui semana passada, né Vem aquele ribaú lá Eu não curti, cara Aquela atualização do ribaú Mas vamos que vamos, galera Vamos que vamos Que... Aqui Opa, rapaz Olha isso A fumaça no horizonte Você deve se apressar Você deve se apressar Até que sobrevive este local E vamos ver que parada é essa aqui, galera Putz grilo Olha isso Requer transporte, galera Requer a moto, galera Não acredito Que maldade, galera Olha isso Parada de descanso Caraca, malandro Que top, galera Top demais Vamos invadir logo essa floresta aqui, galera Vamos invadir logo essa floresta aqui Vamos ver se a gente tem sinistro mesmo Nessa parada aqui Vamos lá Vamos ver quantas flechadas A gente consegue dar Pra matar um zumbi de... De 40, né, galera Vamos entrar aqui rapidão Vamos lá Beleza, beleza Isso aí Isso aí, galera Isso aí Tá demorando, hein Tá demorando Opa, show Cadê? Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui Ali, tem um zumbi de costa ali Vamos abaixadinha aqui, ó Vamos ver se a gente consegue Eu quero pegar aqui A câmera pegar legal aqui, ó Vamos ver, ó Atira Caraca, muito top, galera Muito top, não Não curti, não Não curti, não Você tem que pressionar E soltar, galera Tem que pressionar E soltar Olha isso Ah, galera Aí não dá, ó Tá vendo, ó Ó Horrível, horrível Horrível, ó Pressiona E solta Ih, moleque Já deixou o tubarão pelado Já deixou o tubarão pelado Não curti, não, hein, galera Eles tem que mexer nisso, hein Eles tem que mexer nessa parada aí Que o tubarão já ficou, porra Peladão aí na parada Vamos comer uma fruta aqui Rapidão, galera Rapidão Ih, moleque Bagulho doido Vamos ver esse caixote aqui, galera Vamos ver esse caixote Se tem alguma coisa boa Esse caixote aqui Já que teve atualização, né Pode ser que tenha coisa boa aqui pra gente Vamos ver Nada de bom Tem esse taco aqui Olha isso, galera, ó Ó Vou agachar aqui, ó Fico olhando, ó Vou mais perto aqui pra vocês verem Ó Tu aperta, não atira Tá vendo, ó Não atira, ó Você tem que pressionar E solta Pressiona E solta Tá vendo, galera Esse zumbizinho aí Top Você mata de boa Três flechadas Foi isso mesmo Não contei legal Vamos nesse aqui, ó Vamos nesse aqui, ó Uma abaixada aqui Olha lá Acendeu ali, beleza Vamos lá mais perto Pra vocês verem Ó, galera Pressiona Solta Pressiona Solta Duas Ó Esse daí a gente mata de boa Três Eles melhoraram Antes era Era quatro, galera Olha isso, ó Só na flecha Esse zumbizinho aqui A gente mata de boa, cara Mata de boa Faz a flechinha top Três flechadas Esse daí foi quatro, galera Porque será que eu errei? Caraca Moleque, muito top Vamos abrir essa caixinha aqui, galera Vamos abrir essa caixinha aqui Vamos lá E dá pra você disparar bastante flechadas, né Tinha como ter um local E caixa vazia Que porra é essa? Caixa vazia, cara Depois vocês falam que eu fico reclamando nos vídeos Mas vamos lá, vamos lá Vamos pegar esse Esse bicho aqui, ó Ó, ó Solta Hehe, meteu o pé Meteu o pé, beleza Vamos pegar esse outro aqui Ó Ó, tem que ficar pressionando Você perde muito tempo, ó Viu? Tem que ser quatro flechadas, hein, galera Quatro flechadas É porque eu dei uma por trás Sem ele estar vendo Aí é quatro flechadas Não tem jeito, entendeu? Ó, aí ele me viu Tinha que estar agachado Aí esse aqui complica, ó Aí esse aqui a gente morre pra ele, cara Vamos ter que botar o seu facão aqui, ó E arrebentar ele com o facão Porque com a flecha não dá, não Fica a flecha dar nesse aqui, ó Vamos botar a flecha aqui nesse otário aqui Não dá uma flechada nisso Fica a flecha dura pra caramba, ó Ó, uma Travessor Duas Ih, galera Ih, não curti Aí Tinha que ser Mas não tem jeito Tem que ser esse Mecanismo mesmo aí, galera Não tem como ser de outro jeito, não, pô Você pegar e já disparar a flecha Aí não, aí não Aí é complicado Olha isso, ó Rapaz Vem aqui Abaixadinha aqui, ó Cadê ele? Tá ali, ó Pô, esse viadinho aqui tá atrapalhando, galera Esse viadinho aqui tá atrapalhando Beleza, ó Aí ele não tá vendo Aí a gente tira bastante vida Mais uma Show Corre aqui E três de matar ele, beleza? Três Rapaz, na cabeça Olha isso, a cabeça dele aqui Cai com a flecha Aqui rolando Top, top demais E agora deu ruim, galera Agora deu ruim Agora deu ruim Pega aqui a parada aqui O facãozão aqui E vamos aplicar esse Lobo mau aí Que É carne de pescoço, galera Carne de pescoço Vamos lá Vamos comer as frutas aqui Que a gente precisa de Só na flecha, galera Vamos limpar essa parada aqui Só na flecha, hein Vamos lá Tô sem roupa Pega essa aí parada aí Show Galera, não dá pra tu invadir Outro mapa A não ser esse aqui Fraquinho não, hein Papo 10 Não dá Com a flecha Vamos colocar a flecha aqui Beleza, show Ah, galera Dei mole aqui Será pra ter Vamos lá Dar uma Facãozão Quebra logo ele ali Beleza, show Vamos comer essas paradas aqui Vamos comer pra gente ficar full aqui Show Tá top, hein, galera Tá top Mas Fica a minha crítica Muito fraquinha Pelo menos pro tempo de De ação dela É muito fraca Muito fraca mesmo Aí, ó Pensei que tinha matado Não dá pra entender Foi abaixado na parada Vamos lá Vamos nesse outro aqui Pelo menos tu pega de longe, ó Ó Ó Tá vendo aí Beleza Mas é bonita Tá bonita A parada tá bonita Mas eles tem que melhorar Eles tem que melhorar Porque Vamos lá Ó É moleque Show 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 de bola Só na flechada, hein, galera Só na flechada Nós vamos matar esses de 40 Ó Iopa Só na flechada mesmo Só na flecha Deixamos ele todo furado Todo furado mesmo Vamos comer uma parada aqui Completar sem aqui Beleza Show Tem que ser por trás Vamos por trás dele ali Pra gente poder zerar aqui, galera Zerar aqui E nós vamos encerrar a gameplay, hein, galera Vamos encerrar a gameplay Olha isso, ó Olha isso Quebrou, ó Quebrou Não, vou te matar na flecha, cara Vou te matar na flechada Vamos lá Toma Capotou aí, galera Capotou Aí, vamos pegar esse Ih, rapá Não matei, não? Caraca Até isso, galera Viu? A flecha ficou no chão aqui, ó Pô, pega ele Show Show de bola, galera Top, hein Top Arranquei Caraca Arranquei o cucurucu dele, galera Arranquei o cucurucu Vamos ver o que tem aqui Pra gente encerrar o nosso vídeo aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado aí Vamos que vamos, galera Vamos que eu não curti a arma, cara Não curti a arma, beleza? Tô deixando já O aviso pra vocês aqui E vamos lá Vamos lá que Vamos ver se outro baú aqui Tá aberto aqui Valeu Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui